O baiano Abílio Santana é um dos pastores pentecostais mais conhecidos do Brasil para alguns. Ele é um atalaia de Deus a serviço do Evangelho. Entretanto, para outros, o líder religioso é um falso profeta, manipulador de massas que construiu o seu império, enganando um público composto por pessoas desesperadas, alienadas, desprovidas de senso crítico. Com vocês, hoje, a história do polêmico pastor Abílio Santana. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. José Abílio Silva de Santana, filho de Abílio Santana e de Dona Dalva, nasceu em 13 de fevereiro de 1965, na pacata cidade de Afonso Pena, hoje Conceição do Almeida, Bahia. Ainda na adolescência, converteu-se ao pentecostalismo e passou a ser membro da Igreja Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil. Logo, ganhou espaço, fama e dinheiro, pregando os seus sermões que têm como marca registrada o humor e a irreverência, na verdade, sua forma de pregar e performance no púlpito, lembra os comediantes que fazem stand-up. Aí o calma não entende, o jegue pisava, pisava, no aflor, na flor, na capa de lio, na capa de lio. Era alisado, alisado, o jegue nunca viu tanto aplauso na vida. Gente queria alisar o jegue. Mas Jesus desceu e acabou. Jesus não dá autógrafo não, senhores. Quem dá autógrafo sou eu, está entendendo? Quem pisa sou eu. Jesus não dorme em hotel de estrela não, quem dorme sou eu. Está entendendo? Tudo isso é para mim. Está entendendo? Ninguém pede para tirar uma foto com Jesus não, pede para tirar com o pregador de fama e com os cantores. Quem tira a foto é a gente. Tudo isso a gente tem. Mas vai pensar que tudo isso é porque é o tal. Jesus desceu, acabou. A fama do jegue é enquanto Jesus estava montado. Se Jesus sair da minha vida, acabou. Se Jesus sair da sua vida, acabou. Então toda honra e toda glória não é para quem pisa, é para quem está montado. É para quem está montado. A Bíblia fez a sua estreia no badalado Congresso Pentecostal dos Gideões Missionários da Última Hora em 2000. Logo após, sua agenda lotou de modo que já percorreu praticamente todo o território brasileiro. E alguns países da Europa, África, América do Norte e grande parte da América Latina. Apesar de sua popularidade, o pastor Abílio, que tem um forte temperamento, vive envolvido em polêmicas e confusões. Em 2011, Abílio Santana gravou um vídeo onde supostamente afirmava que o pastor Iosef Akiva era um falso judeu e estava enganando o Brasil. O dito judeu revidou e não quis deixar barato, gravou abertamente um vídeo retrucando o pastor Abílio Santana. Mais uma vez, segundo algumas pessoas próximas aos Gideões Missionários da Última Hora, foi necessário falecer o pastor Cezino, intervir e chamar os dois para uma trégua. Em 2014, enquanto Abílio pregava a mensagem Jesus está em casa, ele afirmou que Jesus era rico e tinha uma casa na praia. Na mesma pregação, ele disse que sempre quando alguém contratava os serviços do carpinteiro Jesus e um toque de mágica, ele transformava a madeira no móvel desejado. Sendo assim, a galera caiu matando em cima do pastor, chamando-o de herege. E ele, por sua vez, respondia de forma áspera e pasmem os senhores, até com palavrões. Vejam, um infeliz episódio ocorrido em um grupo de WhatsApp, onde o pastor Abílio chegou a xingar um fiel, que lhe questionou, você não vai acreditar nas palavras que saíram da boca do homem de Deus. Pastor Abílio Santana, o problema não é Jesus ter uma casa, o problema é você dizer que ele tinha mansão na beira da praia. E o vídeo está aí, para todo mundo ver você dizendo que ele tinha uma mansão. Ninguém está questionando se Jesus tinha casa ou deixava de ter. Até porque uma casa na beira da praia, antigamente, era ribeirinhos que morava. Pessoas de baixa pobreza. Está entendendo? Você não vê em capítulo nenhum, em versículo nenhum, na Bíblia, mostrando que Jesus era rico, que Jesus era bem de vida. Você não vê isso, cara. Entendeu? O problema aqui não é Jesus ter uma casa. Entendeu? Tapera. Onde colocar a cabeça embaixo. O problema é você dizer que Jesus tinha uma mansão na beira da praia. E você não fala isso, você não responde isso. Você só fica falando que Jesus tinha uma casa, tinha uma casa, tinha uma casa. Mas lá no áudio, lá no vídeo, você falou que ele tinha uma mansão na beira da praia. E que fazia aparecer mesa, que fazia aparecer cadeira. É isso que a gente está questionando, pastor. Fala, obra de engano. O que é que tu queres? Diz o teu nome pra eu expulsar. Fala, desgraça. O que é que tu quer, Satanás? Fala, Kenga. Até porque é tu que dissesse que é, Kenga. Tu falaste que iria seis homens pra comer tu. Que desgraça tu quer? Fala que desgraça. Tu quer comigo? Até porque é tu que dissesse que é, Kenga. Tu falaste que iria seis homens pra comer tu. Que desgraça tu quer? Fala que desgraça. Tu quer comigo? Ô babaca, ô otário, ô burro, pra quem leigos fala, de leigo tereis aplausos. Como que Jesus nunca teve casa na praia, o abestalhado? Como que Jesus nunca teve casa na praia? Leia as escrituras direito, eu não vou te dar um versículo sequer. Agora não fica tirando onda de galo de campina, não, porque você não é. Você é um otário, você é um abestalhado, você é burro. Você não passa num babaca, cara. Gesine tinha casa na praia, lógico que tinha um abestalhado. Ah, quer que eu te prove? De natureza nenhuma, tá nas escrituras. Não vou te dizer absolutamente nada, agora não fica nadando de braçada não, porque você é um burro. Você é um babaca, você é um abestalhado, você tá enganando esses povos coitados, rapaz. É com você mesmo, é você que eu tô chamando pro duelo. Você tá me desafiando, falando bobagem? É você que tava dizendo que não tem isso na Bíblia, que Jesus nunca teve casa. É com você mesmo que eu tô falando. Com você mesmo. DDD-61-920555, mais alguma coisa. Com você mesmo, de óculos escuros. Em 2017, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, Abílio Santana claramente despejou um caminhão de indiretas contra a missionária Isa Reis, chamando-a de Tanajura e dizendo que ela faz chapinha no cabelo. A missionária não deixou barato e também falou coisas horripilantes contra o seu irmão em Cristo. Em outro momento triste de seu ministério, o pastor Abílio envergonhou uma velhinha inquieta em público, mandando-a calar a boca. Enquanto isso, a igreja ria da cara da senhora. O pastor Abílio, oi. Tô comendo há 13 horas. Ó. Oi. Ó. Ó. Patu. Bata, bata, bata. Agora, eu sou capaz de perguntar pra alguém aqui, que foi o primeiro pregador dessas 13 horas, e ele vai dizer, peraí, o primeiro pregador... Não, peraí, dá licença. Dois pregando não dá certo. Peraí, deixa comigo. Peraí. Primeiro pregador. Não sabe. Cala a boca, irmã, em nome de Jesus. Você tá entendendo? Tá entendendo? Mas já há outros, já há outros, que se você perguntar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ele sabe dizer até a escala. Mas tem outros que você diz... Ó. O amado que pregou neste instante aí, antes do pastor Abílio Santana, quem foi? É... É... Ó, foi agora. É... É... Cala a boca, irmã, em nome de Jesus. Você tá atrapalhando o trabalho, querida. Me deixa pregar em nome de Jesus. Eu tô falando sério. Em 17 de julho de 2018, o Facebook bloqueou por 30 dias a conta do pastor Abílio Santana. Segundo o religioso, o motivo do bloqueio foi uma publicação onde ele criticava um concurso realizado por uma associação, LGBTQI+, norte-americana, que escolhe anualmente o Jesus Gay mais gostoso. Em 15 de setembro de 2018, Abílio Santana sofreu um grave acidente, após o pneu de seu veículo estourar no município de Casanova, no estado da Bahia, quando cumpria compromissos de campanha, tendo em vista que ele concorria à vaga de deputado federal com o apoio da Assembleia de Deus. Sendo que, em 2018, o pastor obteve 50.345 votos, totalizados 0,73% dos votos válidos, e foi eleito deputado federal pela Bahia. Ao chegar em Brasília, ele diz, o leão da Bahia chegou para botar ordem na casa. Recentemente, o pastor passou por uma cirurgia e nas redes sociais chegou a pedir orações, deixando todos preocupadíssimos, pensando que era algo grave. Todavia, segundo o canal, no entanto, o pastor fez aplicações de botox e plástica facial. Outro assunto que tomou conta das redes sociais foi a acusação do jornalista e apresentador Léo Dias, de que o pastor tem uma filha fora do casamento, paga a pensão, porém não assume o registro como pai. Foram oito meses de relacionamento entre Letícia Mariani e o pastor e deputado federal Abílio Santana, PL Bahia, segundo a esteticista. O caso aconteceu em 2012, quando ela era assessora dele e quem o acompanhava durante os cultos que Abílio fazia em São Paulo. Família? Então quer dizer que o ungido Abílio, dito conservador, a favor da família e contra o aborto, queria que sua amante abortasse? No meu tempo, isso se chamava hipocrisia. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Salvador, mas viaja muito fazendo palestras e cultos. Quando ele vinha para São Paulo, eu que o acompanhava. Tivemos um relacionamento amoroso, mas nunca soube que ele era casado. Na minha cabeça nunca passou que um pastor iria ter um amante, mas a coisa foi ficando séria e eu engravidei. Quando dei a notícia a ele, tive o primeiro choque. Ele sugeriu fazer um aborto. Não com essas palavras diretamente, mas deixou subentendido ao oferecer dinheiro para que eu resolvesse o problema, afirmou Letícia Mariani. A pequena Esté hoje tem oito anos e não consta o nome do pai na certidão. Já me dispus várias vezes a fazer do DNA, mas ele foge, diz que não é obrigado, relatou a mãe da garota. Entretanto, Abílio Santana nega veementemente todas as acusações de Letícia. Ele não fala abertamente que teve um caso extraconjugal com ela, mas garante que não se nega a fazer exame de DNA, o que nos leva a acreditar que realmente existe a possibilidade de Esté ser filha do parlamentar. E as polêmicas em torno do nome do pastor Abílio só aumentaram. No início de 2020, o pastor Marco Aurélio, ex-assessor do pastor Cisino Bernardino, fundador do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, fez graves acusações contra Santana. Segundo o áudio divulgado por Aurélio, Através de um grupo de WhatsApp, pastores são assíduos frequentadores de cabarets, além de usarem drogas, como também costumarem se relacionar com cantoras gospel que transam com eles em troca de serem agendadas para cantar em eventos evangélicos. Pastores itinerantes que estão envolvidos com muita droga, muita bebida, muita orgia, muita coisa que não presta. E esses mesmos têm subido no púlpito santo e têm usado ali o púlpito para enganar pessoas. Eu estava no meio da bagaceira, acompanhava tudo. Eu participava da bagaceira, entendeu? Porra, não fui com a bíblia, não levei o bíblia na zona. Nós não fomos no mesmo quarto com as mulheres, guria. Ele pegou a mulher, a mulher, quando ele tirou para fora assim, o jumento. Porra, a guria pegou. Porra, você vai me matar com esse negócio aí. Ele começou a enfiar na guria, a guria gritava, ai, para, para, está doendo. Pô, quase matou a puta no zonão. Estou falando isso aqui pela vida do meu filho, entendeu? E aí, sem contar que ele estuprou uma cantora chamada Diane Boy. Diane Boy é o nome da cantora. Mas era comidinha de todo mundo, todo mundo comia ela. Cantorazinha de Curitiba. Poxa, bem queridinha, só que putinha. O abílio não pegou, ela não enfiou e machucou a guria, tirou sangue da guria. No outro dia, a guria foi embora do congresso, arregaçou com a guria. Após esse episódio, Abílio Santana passou a ser chamado de o Kid Bengala da Bahia. Em abril de 2022, uma cantora gospel identificada como Damares Dantas usou as redes sociais para fazer uma grave denúncia contra o líder religioso. Segundo ela, no dia 26 de outubro de 2015, o pastor teria adesvirginado a força. Damares ainda afirmou que logo após o abuso, recebeu diagnóstico de câncer no colo do útero. Olá, eu sou Damares Dantas e quero falar com vocês um pouco da minha história. No ano de 2015, dia 26 de outubro de 2015, eu sofri um abuso sexual, quando ainda era virgem, pelo pastor Abílio Santana. Na época, ainda não era deputado federal. Você pode estar se perguntando, por que só agora você está tratando dessa história? Porque só agora, depois de muito tratamento, é que eu consigo falar. Depois de um tempo de trabalhar com a ação social e vendo algumas meninas na mesma situação que eu, eu decidi que não posso me calar. A minha história de vida hoje é conhecida pelos meus pais, por minha irmã, por minha família. Então, todos, todos, sem exceção, sabem o que eu passei e o que eu sofri desse senhor. Na época, em 2015, quando eu fui abusada sexualmente, pouco tempo depois, eu descobri o NIC1, o primeiro estágio de câncer no colo do útero. Eu tenho aqui em minhas mãos toda a documentação dos exames que eu fiz na época e posso provar o que eu estou falando. E todos precisam saber quem é esse senhor que se intitula como pastor conhecido no Brasil e fora dele, como deputado que protege a família, por Deus e pela família. E não é assim. E eu quero te contar a história toda, lá de 2014, quando eu ainda pedi votos aqui na minha cidade para ele, quando eu recebi a primeira mensagem em 2015, quando eu recebi o primeiro convite para cantar na igreja dele, quando eu tive o primeiro contato com a família dele. Eu quero contar tudo para vocês. Todos precisam saber quem é esse senhor, Abílio Santana. Todavia, no dia 20 de abril de 2022, Damares foi indiciada por extorsão contra o pastor Abílio Santana. Ela juntamente com um pastor evangélico chamado Dejardes, que foi preso à época, teriam exigido 300 mil reais de Abílio para não divulgarem o vídeo no qual a jovem acusa o pastor de abuso sexual. Chegaram até a dizer que com esse vídeo você não será reeleito deputado federal pela Bahia e me pediram 300 mil reais para que o vídeo não fosse propagado. Eu ignorei. Dejardes, é o seguinte, eu não quero falar com o seu ninguém. E também não há necessidade. Eu confio plenamente em você, para você ir lá buscar a importância e trazer para mim, como foi da outra vez que você fez. Entendeu? Eu sei que dessa vez você vai fazer do mesmo jeito. Você vai lá, vai resolver a situação e vai trazer aqui para mim. Pronto e acabou. A autorização de buscar a importância está surgindo de mim. Eu confio plenamente em você, para você ir lá buscar e trazer para mim. Acabou, morreu Maria Preá. Não se toca mais nesse assunto. Você resolve. É. E o Dejardes passou a intermediar. Ambos foram assessores parlamentares do ex-deputado federal que não conseguiu a reeleição em 2022. Família, se você curte o nosso trabalho e acha importante, quer que ele continue então? Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, acionando o sininho, deixe o seu comentário. E se possível, entre para o clube de membros, afinal, nós só temos a coragem. Eles têm o capital. Um forte abraço.